Na telinha aí, esse lance do Fábio. Falha ou frango? Ali ele escorregou. Ali ele escorregou. Falha, falha. Ó Paulo Roberto, vai ter o seu aí, viu Paulo Roberto? Vai ter o seu aí, esquece não. Esse lance do Vitor. Falha ou frango? Isso é frango, já que é assim, né Paulo Roberto? Isso aí foi meio. Não existe meio frango. Então vou dar o resultado aqui, ó. Ligaram para apontar a falha do Fábio como a pior dos goleiros no final de semana. 40% dos telespectadores. 40% dos telespectadores acharam aquela falha pior. E 60% dos 6 mil que ligaram, acharam esta falha a pior no final de semana do Vitor. Mas você sabe por que aconteceu isso? Sabe por quê? Com certeza. Porque a torcida do Atlético, como é maior, ela vota mais. Ô filho, você não entendeu o que é que falou. Por isso que deu 60%. O seu foi pior. Pois é. O seu é pior. Pois é, os atleticanos votam contra vocês. O atleticano que vota. Pensa que você é bobo, você não está entendendo o resultado da pesquisa. Estou entendendo, sim. O seu foi o pior, filho. Estou entendendo, sim. O seu foi o pior. Nós votamos no seu. Que foi pior do que o frango. Mas para com esse papo aí. Todos os dois foram frangos. São frangos. Não foram falhas. Peraí, peraí. Onde eu falei, foram falhas. Seu Matheus pega e saiu. Vamos ouvir o mestre. O Matheus já comeu dois frangos. Já foi do que o Matheus fez. Não fala de Matheus. Vem falar de Matheus, não. Matheus pegou dois frangos lá e o time dele foi campeão. Já? Portugal, já. Lá em Portugal? Que maravilha você vai. E aqui? É. Deixa o time aí, não arrastamos hoje. Fala a cabeça igual você. Não, não. Nós estamos muito melhor que vocês. Muito melhor? Nós estamos melhor que eu, sim. Nós estamos melhor. Arrogância é sua. Viu você deitado aí e fica falando isso aí e tal? Viu? Vai daí. Tá. Então tá. Então tá feita aí a enquete, o comentário da bancada democrática e vamos seguindo.